Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros assuntos associados e relacionados. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro sagrado denominado Torá, Torá, a Lei de Moisés e as Haftarot. A Torá é composta aqui conhecida como Pentateuco, os cinco livros da Lei de Moisés, a saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No idioma hebraico, registrando que o idioma hebraico é lido e escrito da direita para a esquerda. Então nós temos Tav, Vav, Resh e Re, Torá, a Lei, a Lei Divina, no caso a Lei de Moisés e as Haftarot. Aqui, Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Não se trata exato e precisamente da tradução literal. Por exemplo, Shemot, o segundo livro da Torá, em hebraico está associado ao plural de Shem, ou seja, Shem está associado a nome e Shemot está associado ao plural, os nomes. Então, Êxodo não é a tradução literal da palavra Shemot, apenas para fazer esse registro. Muito bem, aqui está a Torá, a Lei de Moisés e as Haftarot. Haftarot são porções dos livros dos profetas que são lidos em associação com as porções semanais da Torá, lidas em cada Shabat. Então, aqui está esta Torá. Ela foi elaborada em 1996 pelo Templo Israelita Brasileiro, Orel Yaakov, em 1996, Templo Israelita Brasileiro, Orel Yaakov, localizada em São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil. Muito bem, aqui está a a lei de Moisés, Torá. A lei de Moisés e as Haftarot, pelo Rabino Meir Matziliá Melamed Zircheronou Liberachá de abençoadíssima memória. O Rabino Meir Matziliá Melamed organizou esta Torá em 1962 e esta tradução aqui remonta a 1996. Esta tradução para o idioma português, do hebraico para o idioma português, foi traduzida em 1996 e, outrora, foi organizada pelo Rabino Meir Matziliá Melamed, em 1962, a primeira tradução do hebraico para o idioma inglês, pois o Rabino de abençoada memória, Meir Matziliá Melamed, foi um eminente líder espiritual da comunidade judaica de Miami, em capital do estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, um Rabino da linhagem sefarada, ou seja, organizador e líder de uma comunidade de judeus sefaradim, vinculados ao rito sefarad. Muito bem, a lei de Moisés e as Haftarot, com tradução, explicações e comentários por parte do Rabino de abençoada memória, Rabino Meir Matziliá Melamed. Aqui está a foto, Rabino Meir Matziliá Melamed. Aqui está a sua foto de abençoadíssima memória, transitou para os mundos espirituais e lá continua o seu processo de evolução e aprendizado. Aqui está a diretoria do Templo Israelita Brasileiro, Orhel Yacob, localizada em São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil, agradece nas contribuições para a organização desta edição, da edição desta Torá em língua portuguesa. Prefácio do editor, em setembro de 1962, Rabino Meir Matziliá Melamed. Em 1962, seu prefácio, aqui prefácio do autor. Aqui a lei de Moisés e as Haftarot. A tradução do Pentateuco pelo Rabino Meir Matziliá Melamed. Aqui prefaciado por Davide José Pérez. Doutor Davide José Pérez, também em 1962, seu prefácio. Muito bem, aqui organizada essa tradução para a língua portuguesa. Aqui organizada pelo Templo Orhel Yacob, localizado em São Paulo. Aqui está São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil. Templo Israelita Brasileiro, Orhel Yacob, responsável aqui. E nós temos, além das peraxotas, das paraxiotas, de cada paraxá, nós temos associada a sua haftará com base no rito sefarado, no nussar sefarado. Aqui está o quadro das paraxiotas e das haftarotas, ou seja, cada paraxá, cada haftará associada a uma determinada paraxá lida em cada shabat ao longo do ano. Aqui está um magnífico livro. Também o prefácio do doutor José Esquenazi Pernidji, onde está? Vamos verificar. Doutor... Prefácio por David José Pérez e também pelo doutor José Esquenazi Pernidji. Aqui está. Presidente do Instituto Brasileiro Judaico de Cultura e Divulgação, por ocasião do ano de 1996. Aqui está. Torá, a Lei de Moisés e as Haftarot. Aqui está recordando, registrando, ressaltando, reiterando que o idioma hebraico é lido e escrito da direita para a esquerda. E as haftarotas são textos dos profetas, dos nebiim profetas, associados, trechos que são lidos de forma associada a cada paraxá, cada porção semanal da Torá lida em cada shabat, nas sinagogas e casas de estudo. Muito bem. A Lei de Moisés e as Haftarot. Muito bem. Muito, 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 muito grato. Agradecemos muito a todos vocês. Muito obrigado a todos.